Música Desde o dia em que te vi Meu viver não tem sossego Apaixonei-me por ti Então fiquei louco e cego Mas tu passas indiferente Se me vês finges não ver Desprezes-me cruelmente Que eu já só sei dizer É triste e amar Não sinto amado É triste e amar É triste e amar Não sinto amado É triste e amar Eu já pensei desistir Mas não consegui Também já pensei Não sinto amado É triste e amar É triste e amar Não sinto amado Não sinto amado É triste e amar É triste e amar É triste e amar É triste e amar Não sinto amado É triste e amar Não sinto amado Não sinto amado Não sinto amado É triste e amar É triste e amar